Foi realizada na manhã dessa quinta-feira a solenidade que marcou o início das comemorações da Semana da Pátria e claro, o aniversário da nossa querida, a minha cidade de coração também, né? Teófilo Antônio, o evento foi realizado na Praça Tiradentes. Eu vou chamar o Fantônio Peixe para falar dessa cidade, onde tive a honra de receber o título de cidadão honorário, Fantônio. Viva o Teófilo Antônio, Fantônio! Muito bem, Nicomédias, dia 1º de setembro é a abertura oficial da Semana da Pátria, mas também do aniversário de Teófilo Antônio. 200 anos de independência do Brasil e 169 anos de Teófilo Antônio. A solenidade acontece tradicionalmente na Praça Tiradentes, diante da estátua do fundador Teófilo Benedito Antônio, com presença de autoridades civis, militares, nesse evento tem a... já temos as imagens aí, feita pelo repórter cinematográfico Vitor Cui. A solenidade contou com a presença da polícia militar, claro, também a maçonaria, porque Teófilo Benedito Antônio era mestre maçom. Então são feitas as homenagens, tanto a questão da pátria com a equipe do tipo, com o tiro de guerra 04018, representante do Exército Brasileiro na cidade, e aí as autoridades. E a partir de hoje, durante todo o mês de setembro, segundo a Prefeitura, uma extensa agenda de eventos serão realizados na cidade, com o ponto máximo no próximo dia 7 de setembro, com o desfile cívico-militar e também o aniversário de Teófilo Antônio, Anicomedes. Que aí está dando o recado, o Fantônio e Peço, o aniversário do Tchó-Tchó e o Dia da Pátria. Viva o Teófilo Antônio! Valeu, Fantônio e Peço!